E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal E umas dicas que eu vou dar para vocês aí Como está pegando mestre aí nessa nova temporada Agora Porque como vocês podem ver Está muito fácil tu pegar mestre em solo Por incrível que pareça Já vejo muitas pessoas já pegando mestre Em menos de 12 ou 24A E alguns já pegaram até topo global já Tipo O membro lá da Lode O famoso Pradoc Só não pegaram foi o Até agora mestre foi o Coringa O Vinic O Crush E etc Mas quem pegou agora mestre foi O Pradoc Não foi o único brasileiro Mas o único O único carinha ali da Da equipe que pegou mestre Então agora ele estava em topo global Acabei de ver Sou muito fã desses caras Muito mesmo Acabei de ver Agora ele está Agora ele não está mais aparecendo ali Então parece que já desceu É porque se tu ficar uma hora sem jogar Tipo assim Não está no topo global Se tu ficar uma hora sem jogar Tu já desce Desce de posição Tu desce lá para Lá para onde Judas perdeu a bota Lá longe No último colocado Então pessoal Esse vídeo eu estava mostrando para vocês Mas de que tal Vocês estão pegando ponto Sem o dobro Só que agora né Só porque começou a nova temporada Vocês não precisam cair em cima da treta Não é necessário você estar caindo Em lugares perigosos Cai em cidades onde Pessoas Tipo assim Pessoas não caem Entendeu Você tem que cair Em cidades assim tipo Margem elétrica Deixa eu ver Centosas Isso tem vários Tem vários Tem vários E uma delas aqui Que eu escolhi para ver esse vídeo Foi essa aqui No margem elétrica Para perceber que não tinha ninguém caindo Olhei para Bunda do avião Não tinha ninguém caindo Falei Rapaz vou cair aqui Pronto Cai aqui Bela calma Porque parece que não tem ninguém Meu mapa caiu também Margem elétrica Teve Tinha cair aqui Aí eu fui abrindo Aí tinha aquelas coisinhas Tal Tal Pessoal Pessoal Nem todo mapa Ele vai te ajudar não Viu Porque um dia Eu fui Tava numa ranqueada Aí um dia Eu fui abrir O meu mapa Longe 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 Muito longe Não tem na Na praia assim Caiu lá Naquelas casinhas de praia Aí eu fui Peguei o carro Sem lute Sem nada Fui lá Aí veio um cara Que começou A atirar No meu carro Eu recebi um Sei lá quantos de dano Acho que foi 28 só Não tirou tanto Só um pouquinho Aí eu fui lá Abri meu mapa Vim Veio é K98 Silenciador Bala de WM E colete 2 E E E Capacete 1 E E Mochilão parece Cara Nossa Eu fiquei muito com raiva Pelo amor de Deus Garena Gente boa Então é isso aí Eu já peguei A magia elétrica Já lutei lá Eu já peguei A quantidade Boa de lute lá Peguei já Meu mapa também Aí eu vim pra Factory Já achei Mais um gelo Agora eu tô com 2 Sempre vem aqui Atrás de Factory Não vai logo Pra frente não Eu dou uma Na maioria das vezes Quando eu encontro Um mapa Jogado assim Eu miro No mapa Pra ver se eles Deixaram alguma mina Se deixaram alguma mina É porque Algo de valor Está ali Então Já é Já é um bom Você já está Mirando Antes Antes de você passar por cima E ter uma mina Você morre Aí é O importante É destruir todos Esses baús Caso que se você Pegue Uma fuga Sem querer Sem você Tipo você Desperceber E você passa Perto Esses baús Aí Já era Menos 50 Então Já pega A Factory Aqui Peguei a Factory Aqui Não tinha Já bastou Trouxe Achei Foi 2 gel Tô com 3 Vai dar uma Vai me ajudar Bastante Além disso Vai me dar Corre Demais Como vocês podem ver Tem muita gente morrendo Eu sou Lulutiano Sou GG Aí eu resolvi ir lá Pra pique Porque tinha poucas Pessoas vivas Aí eu fui procurar Aqui Rapaz Eu falei Rapaz Eu vou lá Pra pique Aí chegando lá Não tinha muita coisa Eu corri aqui No aberto Porque eu tinha Grana de gel Então eu podia Correr no aberto Sempre tinha fechado Pra pique Eu falei Tá bom GG Eu fui Tava andando Poucas pessoas Vivas Já tava Terminando Já Aí Fui dar uma mirada Ali pra ver se tinha gente Ali Encontrei uma pessoa Lá na casa L Tentei subir o carro Mas não consegui Resolvi Que tava parado Só Dei umas Hs nele Mas ele tava parado Ele tava mirando Lá pra baixo Acho que tinha alguém Atirando nele Aí eu percebi Que tinha um carro Dentro Eu falei Ele tava Puxando com fuga Certeza Que tinha gente Embaixo tirando nele Aí foi Mas não pode fazer o mesmo Eu vou ficar bem Me deitando Como vocês podem ver O colete de quadril Todo mirado Claramente Ele tava numa treta Eu acho que Por isso que ele tava Parado aqui Essencial Cara É o principal É tu tá pegando gel Gel Pegando gel Porque Gel é uma É um couve Cara Que Dá 10 a 0 Em uma árvore E uma pedra Aí eu percebi Que tava de lança Peguei Foi as balas O silencedor Também As balas Pra caso Que ninguém Venha pegar O lança Aí eu peguei A mina Resolvi Peguei a mina Coloquei No loot dele Pra Porque Tem aquele loot Bom né Só porque Eu peguei As balas Isso não quer dizer Que o lance Que tá lá Ele já veio Com uma bala Entendeu É por isso Que eu só peguei As balas E deixei A mina La Caso Alguém Engraçadinho Curioso Vai lá Ver Eu gosto De mais Um aqui Pra vocês 17 Vivos Na Segunda Safe Você pode Você pode Viver Que tá Fácil De pegar Mestre Aqui Só Em solo Talvez Uma semana Você pega Se você tiver Bem focado Você consegue Pegar Facilmente Depois Depois Se você matar Um Você pega Cove Não importa O que acontece Você pega Cove Porque Cove Não Você pega Como é que eu vou falar Você fica Camperando Quer dizer Você campera Mano Campera Não precisa Tretando Assim Não é necessário Tretando Pegou Aqui O GG Cara Tu só fica Camperando Até Baixar Uns minis de ponta Olha Percebe que tem Esse aqui Peguei P40 Subiu Ó Quase que morro Quase que morro Porque Esse carinha Parecia ter Um Um sinal De wi-fi bom Porque ele Me deu dano Pra caramba Então Já tava com Grosa Tava Tudo Tava com Granada de gel Tava com Tava com É Sensador Cara Tô com sono Sério Eu tô Narrando Esse vídeo De manhã E é Bem ruim Aí Eu Tava Tretando Aí Você pode Ver Tiro De M1014 Resolvi Correndo No aberto Daqui a pouco Vocês vão Ver Que tem Gente Correndo No aberto Aí Vim pra Aqui Eu fui Pegar Negativo Fui Tem lugar Grande Mas não Deu Porque Não era Necessário Já Gastar E Tava Correndo A Seja Tava Pegando Muito Dano Lá Eu Tava Com Muita Vida Atirei Nele Peguei Aqui GG Eu percebi Que Gente Ali Eu Vim Correndo Por Aqui Pra Esses Cantinhos Pra Não Subir Da Cap Bonito Não Era O Lute Do Cara Era Da Frente Fui Dar Um Olhar Ele Tinha Mais Uma Granada De Gel É O Essencial Peguei Um Granada Também Ele Tinha Mão Resolador Não Vou Pegar Porque Senão Vai Ser Desnecessário Estar Pegando Isso Eu percebi Que Tinha Gente Ali Em Cima Esperando Subir Mas Eu Não Cai Nessa Tem Meira Na Cabeça Mas A Meira Baixa Tudo Fico Do Cara Né Fiquei Fiquei Com Raiva Nessa Hora Porque A Meira Pegou Certe Na Cabeça A Granada Mas Não Resolveu Porque Pegou Na Escada Mas É Para Ter Pegado A Parde Cima Só Esperei A Ser Praticamente Fechou Para Mim Então Eu Só Esperei E Subir Para Me Dando Dono Subir Capo Para Ele Foi Aproveitei Na Ele Está Um Pouco No 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 Resolveu Atirar Liberi Uns Danos Ali Tal No Grande Gel Eu Percebi Que Ele Estava No 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 Rapaz Não Tem Canso Não Aí Eu Fui Comecei A Atirar Errei Os Tiro A Grosa Comecei A Tirar Atir Atir Pegou Mais No 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 Aí Tirei Tretando Ali Na Frente Aí Fui Liberar Dano 16 Quando Consegui Liberar Dano O Ideal Para Ele Morrer Resolveu Que Ele Estava Tretando Já Do Visto Estava Meado Estava Meadão Nessa Hora Estava Relando O Kit Vou Relar O Meu Também Que Eu Perdi Muito Dano Também Aí O Chinela Pai Pega Pega Negativo Aqui Pai Acabou Cinco Kios Já Tome Terceiro Aqui Doze Ganadas De gel Tem Como Ganhar Tem Vambora Ouvi Tiro De silenciador Olhei Para baixo Tinha A gente Se mandado A pedra Peguei Agora Não Subi Capa Mas Me Deu Aí Eu Percebi Que Ele Estava Tretando Eu Falei Essa É Minha Hora Aí Eu Fui Um Morreu O Out Ali Pulei Cima Para Dar Tiro Você Estava Aqui Embaixar Errei Todos Tiros Colocar Já Para Ele Não Liberar Muito Do Ano Em mim Pulei Atirei Boia Se 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 Que Pessoal É Queria Estava Falando Para Vocês Que Talvez Vou Estar Gravando O Video Para Vocês De Free Fire E Se Vocês Gostar De Por De De Se Like E Agradeço Muito Pela Sua Colaboração Eu Falei Hoje Uma Mestre Nesta Temporada Já Peguei Mestre Com Cisado É Isso Falou Até Passo Vivo Tchau Galera Queridos Abenço Tchau